Sim, você, ele, ela, é isso mesmo? Então, eu entendi. Então é isso aí, WM começa, Peninha responde, Laís por último, vocês entenderam o que é isso? Aê, esse não vou crie, mas sem multa, sem maldade. Quem quer batalha boa, grita o quê? Senhor, quem? Entenderam a voz, tá ligado, né? Aê, levanta a mão geral com a menina daquele jeito, tá ligado? Ei, Robi, ele vai embora, tá jogando foto nessa batalha. Ei, ó. Todo mundo, olha o Yuji ali, meu parceiro Yuji. Vai, caralho. Senhor, coloca a mão fora do Caralho. Vem, vem, vem. Vem. Puxa um grita aí, alguém, Simão. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Aê, se eu não lavo a minha louça, nem tirar o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Sangue! Se eu lavo a minha louça e nem tiro o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Sangue! Sinceramente vou trazer meu verso nessa trilha, não sei se eu tô aqui numa confissões de família, irmão, irmã, muito parecido o meu parceiro e sua Rebenca, agora faço o meu verso e se sustenta, vem. Mano, não tem nada a ver, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar um óculos pra você aqui. Você mandou um ataque muito forte, eu fiquei chateada, e a resposta caiu no anonimato. Ele é meu irmão e eu sigo aqui nessa trilha, caso você não saiba, mano, o rap é uma família. Por isso, mano, que você falou que ele é meu irmão, e hoje você não conseguiu, mano, fazer uma confissão. Eu sei que o resto é uma família, pode pá, só que da minha família eu vou ter que expulsar. Você não sabe rima, acha que sabe, mas não sabe. E essa mina eu não sei, se nem num fuso é um dia acentável. Você me expulsa, tudo bem, peninha, senta e aceita, porque eu só tenho que estar de tragida pela ovelha negra. É sem pior, cê sabe, mano, eu tô na melhor do dia, você vai me ver nos outros dias. Se você não sabe o que eu causo isso, cê sabe, né, meu irmão. E se você não sabe, mano, eu me paguei pra sadão. Eu não vi pra agradar sua beleza, sem criança, e é por isso, mano, que hoje a casa sai na terra. Mas eu não falei do seu físico, eu lanço, cê me deu ânsia. Sinceramente eu falei, cê não cabe ver o tamanho da sua arrogância. Ó, você calma aí na parada, tô fazendo não manda bem. Você não é devastante, só que cê não sai do X-Men. O que cê fala da mina, meu farsa? Acho que cê não entendeu. Cê é daquele que dá um beijinho na bochecha e depois espalha com o meu. Aí a minha culpa leva você pra fora a bota, cê já tá ligado que eu te amasso aqui nessa proposta. Não é arrogância, mano, cê sabe que eu faço frio, É porque é aqui, mano, eu me garanto MC. Não preciso, mano, abaixar minha cadeta. Por isso, mano, se eu venho, mano, Pedro, é a minha pena. Barulho pra batalha aí? É isso aí, vocês ouviram as rimas? Por que começou, pra que terminou? Barulho pro meu mano WM? Barulho pro meu mano Perninha? Barulho pra minha mano Laís? . 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 Goal! Peninha! Goal! Laís! Goal! Barulho pra Laís aí! O que ele parou então? Pares! Três aí pares! Eu sei começar! Aê! Quem começa essa parada aí? O WM começa a quebrada! O Peninha tá na resposta! E quem quer batalha boa grito o quê? Sangue! Passa pra ser mais alto e aí quebrada! Quem quer batalha boa grito o quê? Sangue! Você quer falar de pouco no pai tá no mic? Você tá chafando, tá jogando? Nossa! Goal! 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 Aê! 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 Se você ama essa cultura como odeia a paciência Grita fogo nos racistas! Fogo nos racistas! Se você ama essa cultura como odeia os fascistas Grita fogo nos racistas! Fogo nos racistas! Eu tinha uma tia Helena é sapatão! Ele! Não! Ele! Eu tenho uma tia Helena que é sapatão! Ele! Não! Ele! Tranquilão! Fazendo improvisação Eu não beijo a mina e falo o que comi não Meu irmão! Você não entendeu? Eu vou lançando uma rima feia e você que fica reparando entre foda alheia! Tranquilão! Até aqui dá uma respirada! Muito obrigado por avisa que é 4 é 4 por 4 e eu te atropelo nessa levada! Ou! Tenho mais uma rima que eu faço do flow! Acabou! Blá 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 sem mensagem! Se a mina te nega você fala amanhã não está de nave! Para parça! Você sabe que eu vou chegando? Que o bagulho é louco sem minha mensagem! É porque é diferente nessa de Passat! E em Serenano tipo Maserati! Não quero saber quem é você é a verdade! Eu sou o Zidane e você é o Materazzi! Ae! Você sabe que o bagulho é louco mano! Se você quiser no beat certeza que eu te amassando! Não tá amassando sem caô! Eu sou o Materazzi da cabeçada! E a pó você ganhou? Não! Fazendo aqui você não manja de improvisação! O Zidane não tem copa na proposta! Tem certeza do que você tá falando menino! É porque eu quis dizer que eu gosto! Então com você eu vou ficar tendo sapatinho! Ué! Você não era um Maserati! Zazerati sem caô! WM pega o game do rap e ele exagerou! Oh! Acho que é agora! Eu exagerei aí! Flow! Eu não sei partir! Exagerou! Não! Não! Você não exagerou nem caixa na batida! Acho que a cliperama ainda não caiu a ficha! Ae! Você sabe que eu vou chegando mano deprimida! Eu ainda tenho 7 vidas! Claro que não caiu a ficha! A verdade é nu e crua! Sem rugar eu só tô com K! Eu joguei e tirei a sua! Hum! Tô aí! Esperar alguém te voltar pra eu fazer o meu tri! Terminei! Agora eu improvisei! É! Já era parceiro! Eu finalizei! Não! Não! Nada a ver! Você não usa! Esse secreto é bravo! Te mata em um golpe! Você chama de cula! Ae! Cê sabe meu quarto aqui é! Sem tem que e ou! É coblo vintar! Não é kio! É caô! Não é kio! Não é caô! Pode pá que eu miro! É só um soco! Toma cuidado! Golpindo e atiro! É! Não sou rachirama! Mas agora eu te bato! Não é fake! Faça drama! Mano! Nada a ver com rachirama! Cê já tá ligado! Que hoje a gente te deita na grama! É porque você sabe que cê se engana! E até o Obito antes é o Tobirama! Marulho da batalha! Marulho foi monstro de novo! Heróis! E vocês tem um monstro na vibe também, família! Parabéns! Parabéns ao TVC também que Marulho! Quem começou a WM quem respondeu foi o Pelinha! O Marulho de quem começou a Marulho foi o Mano WM! 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 Marulho foi o Mano WM!